Bacana! Olha, eu sempre estive pensando em contribuir um pouco mais com o ciclismo, a gente que é apaixonado pelo ciclismo, já estou aí há mais de quatro décadas pedalando e certa tarde e noite, né, me parei com uma amiga pedalando ali na avenida e ela, a gente teve alguma conversa com esse e-mail e ela pede para a gente trazer aqui algumas informações, tá? Bom, então eu vou aproveitar essas informações aqui que eu vou levar para a amiga e também já quero passar a todos que tirarem o proveito, é sobre a regulagem da bicicleta. A primeira coisa para se comprar uma bike seria você ter o conhecimento da sua estatura física. Nós iremos aqui falar em cavalo, iremos falar aqui em metataço, isso, enfim, algumas coisas científicas, mas hoje nós vamos fazer um vídeo assim bem curto e bem simplesinho. Digo a vocês que eu estou desde 1974, nos anos 80, começam a aparecer as revistas com as mountain bike e nós já pensávamos na época que essa discreta, né, que elas iriam fazer parte de tudo isso que nós estamos vendo hoje. É muito feliz a gente ver o que está acontecendo hoje, tá? Mas tem mais de longa como esse vídeo aqui é apenas uma dica, viu galera? Não é uma videoaula, uma coisa assim técnica, é algo assim simples para a gente fazer do simples que nós temos para você dar uma ajustada aí na sua máquina, tá? Mas como eu disse ainda há pouco, até sendo repetitivo, antes de comprar a bike é que nós temos que ter o conhecimento das nossas medidas, tá? Nós iremos utilizar o nosso braço, tá? O nosso braço, que essa medida, ela corresponde ao tamanho da parte horizontal do nosso quadro, né, que é aquela barra de cima ou o comprimento do quadro. O nosso cavalo é entre meias pernas, a parte mais alta que a gente consegue colocar, tá certo? Então tá certo? Então vamos para a câmera 2, tá? Eu vou fazer um corte aqui na câmera 2 para a gente mostrar descreto para vocês e ao mesmo tempo já trazer na prática o que nós estávamos falando, tá? Com o seu pedal bem retinho, uma das melhores formas de você regular o banco é você colocar o seu calcanhar aqui na reta do pedal e aqui a sua perna fica reta, ela fica reta, com o calcanhar no pedal, tá? Para quando você trazer aqui o seu metataça aqui, ó, o metataça é essa parte dos pés aqui, ó, onde miga todos os ossos na reta do eixo do pedal, tá? Metataça reta do eixo do pedal, você colocando que você vai ter uma curvatura aqui na perna, essa é uma das maneiras de regular o banco, tá? Maneira correta de pedalar é essa, não aqui, tá? Não aqui na ponta demais, não aqui no meio, e as pessoas pedalam aqui no meio do pé, né? Fica mais confortável aqui no meio do pé, né? Para algumas pessoas, mas é errado, tá? O certo é aqui no metataça, correto? Então, nós vimos aquela maneira de ajustar a altura do banco, outra maneira é você pegar aqui o seu osso aqui, ó, bem assim aqui no quadril e você coloca a parte superior do seu banco aqui na altura do osso do seu quadril Só lembrando que o seu banco não pode ficar nem muito para baixo, nem muito para cima, tá? Ele tem que ficar uma inclinaçãozinha leve O quadro tá legal, você fez essa ajustagem aqui da perna, deu a curvatura certinho com o banco Colocou o braço aqui, o dedo médio ficou aqui no guidão, você tá com o quadro quase que perfeito, tá? É, para você saber se você está correto ou não a distância do banco no guidão Sobre a sua barca, sobre a sua barca, você olha no centro do guidão Se você olhar no centro do guidão, não vê o seu cubo dianteiro Se você não vê o seu cubo dianteiro, a sua regulagem tá certinha Se você ver o seu cubo para frente, né, para a frentão lá, ó Se você ver o seu cubo, o seu quadro está curto Se você olhar e ver o seu cubo para trás do guidão, o seu quadro ou sua mesa tá longa Largura do guidão A largura do guidão, o tamanho, ó, qual o tamanho ideal para o meu guidão, João? Geralmente isso aí a gente mete pela largura do ombro Pela largura do ombro, para você não trabalhar Se o guidão é muito pequeno, você trabalha numa questão muito sufocada Você sufoca seu pulmão, diafragma, enfim, são os órgãos que trabalham com sua respiração Isso dificulta para você e vai dificultar a sua pedalada Se for um guidão muito grande, você vai andar com o peito muito aberto também Muito abertão Desconfortável vai te causar dores, né, porque você vai ficar forçado com o braço aberto Tá, então o ideal é o seu guidão na largura do seu ombro Ou mais largo do que o seu ombro Pouquinha coisa Então, galera, a gente viu isso aí ali na bike Tá, eu falei que o vídeo não ia ficar muito longo, mas tá ficando muito longo No outro vídeo a gente vai falar sobre frequência e cadência O que que é isso? Cadência é a velocidade da minha pedalada Frequência, batimento do meu coração Então esse vídeo aqui vai aqui uma dica do João para você Toda semana a gente vai estar fazendo vídeo aqui para você, tá? É, para trazer um pouco de informação Nós, como ciclistas aqui, que atuamos aí há um bom tempo Como eu disse no começo do vídeo, há mais de quatro décadas atuando Nós já estamos fazendo essa coisa aqui Nós estamos vendo muitas bicicletas, né, muitas pessoas pedalando O que ele traz para a gente uma satisfação imensa É que eu soube um grupo seleto que começamos a bike Como eu disse para vocês, em 1974 nós tínhamos Entre Cuiabá e Vazia Grande e apenas seis ciclistas Acredite quem quiser, mas essa é a verdade Bom, a todos vocês o nosso muito obrigado Se você assistiu o vídeo até agora porque você gostou Nosso muito obrigado Se gostou dá um joinha aí na nossa página Curta aí a nossa página E também inscreva-se no nosso canal, tá legal? Semana que vem mais vídeo para você Até a semana que vem Tchau 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 Tchau